Olha só quem já chegou no balanço! A hora da venenosa gol da Sabrina Albert no nosso balanço. E hoje, claro, por favor, DJ, um tema natalino, porque ela veio de Mamãe Noé. Vem cá, Sabrina! Opa! Mamãe Noé! É, gente, tá achando bem, eu já tô no clima. Gostei de ver, foi o tema natalino dele, que ele não tinha. Tá natalino isso? É, brincadeira, viu? Eu sou de Lucesa, né? Olha o que eu... Agora sim! Eu não quero levar o Lucesa de presente pra você, não é? Gente, é Natal, é Natal, é Natal! Coisa boa! Sabrina, vamos fazer o Lucesa de presente pro Hélio de Natal? É? Hoje, na noite de Natal? Não, vou te... Ader, vai embora pra casa. Acho que ele leva até um peru pra você. Que isso, meu peru? Sabrina, vamos trabalhar, Sabrina! Vamos trabalhar! Hoje ela tá soltando a língua mesmo. Vamos agora! Ai, Sabrina, Sabrina! Diga pra lá! Vamos beijar uma pessoa que eu sei que você gosta muito também. Vamos, vamos, vamos! Eu também gosto. Ela é muito querida e ela está fazendo aniversário hoje, nesse dia tão especial, né? Véspera de Natal. Dia muito especial. Que ela é tão especial também. Sabe de quem que eu tô falando? Quem, quem, quem? A Dani, do nosso figurino. A Danizinha, eu não acredito! Fazendo aniversário hoje. Ela não veio. É, de folga. Fazendo folga, minha querida. Um beijão. Muita felicidade. É, a empresa da folga no dia do aniversário. É, apresentar. Ô, Dani! Beijo no seu coração. Eu sei que você tá assistindo. Você não vai perder de jeito nenhum. Beijo no seu coração. Beijo se abençoe. Abençoe você, toda a sua família. E que seja um Natal maravilhoso. Tá bom? E obrigada por cuidar da gente sozinha, né? Cuida, cuida muito da gente. Ela é muito querida. Ela atura a gente aqui. Ô, Dani, querida danada. Falamos agora do passeio de barco de Anitta. Como é isso aí? Meu filho, tá achando que os famosos aí tão curtindo o recesso. Pode, né, meu filho? E eu vou te mostrar o passeio dela de barco com os amigos. Olha, ela fez esse vídeo aí. Escuta, escuta. Você lembra dessa música? Essa música foi sucesso. Olha, lá nos anos 90, né? Tá vendo aí? Dançando com a canga, assim, só de barulhada. Mas hoje é. Lembra, né? Que Maris ela estava? Que Maris? Ela era no Rio, lá no Rio de Janeiro, fazendo passeio com esse humorista. É o Marcos Magela. Olha, e vários outros amigos, viu? Depois ela compartilhou uma foto, eu vi nas redes sociais. Uma turma grande. A Farra foi muito animada. A Farra foi boa? Foi boa. E quem segue a Anitta, se conseguiu acompanhar essa Farra aí, de final de ano, com os amigos, nem excesso que ela merece, né? Trabalhou muito esse ano. Ela tá bem, né? Tá bonitinha. Tá bonitinha. Sustância, né? Sustância, sim. Bom, dizem as más línguas. Ou as boas, né? Que ela tava meio gordinha, né? É, gordinha. Será que tá gordinha? Joga aqui, nós estamos com um tempinho a mais. Vamos ver. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Deixa eu ver. Eu vou dar uma analisada na Anitta pra saber se ela tá acima do peso. Ó, todo mundo ali na farra. Vai ler. Sai ler. Sai da frente, Marisela. Sai da frente. Sai da frente, Marisela. Não quero você não, pai. Segura! Dá pra ver direito ou não? Vira essa mão daqui, meu. Sai daí. Sai daí. Ah, tá gorda. Bom. Ah, para. Bom. Para. Bom, não sou eu que tô dizendo, não. Para. Rapaz, a mulher é muito competitiva. Mas, olha lá. Mulher é muito competitiva. Olha aqui, chefe. Deixa eu ver, tô olhando. Ah, para. Tá sequinha, né? Ah, para. Olha a bariguinha. Ah, para. Aqui tá. Para. A apresentadora de TV faz brincadeira nas redes sociais. O que que ela aprontou agora? Ela vai gostar. Ela apareceu popozuda. É? O que que ela tá fazendo agora? Deve ser um novo procedimento técnico. Ela gosta, né? Ela gosta. Gente! Olha que popô é a Luciana Gimenez. É, Luciana. É, ela gosta de brincar na rede. Ela tá cantindo em Nova Iorque, sua temporada também de final de ano. E aí ela usou, Henrique, um aplicativo, deu uma aumentadinha no popô e se divertiu nas redes sociais. Bacana, bacana. Ela que tá tão magrela, né? Foi muito magrela. Ela gosta de ficar magra, viu? Ela gosta. Ela se sente bem assim. É a Luciana Gimenez causando nas redes sociais. Sempre, sempre. Que abundância, meu irmão. A nova cara do ator Reinaldo Giannichini. Tá diferente? Diferente. Também de férias, né? A gente acompanhou. Ele se tem que saber por onde? Quero ver. Olha, agora ele tá no Recife, lá em Pernambuco. No Pernambuco. E apareceu assim, ruivo. Ele postou essa foto e colocou, vixe, ruivo. O que você achou, Sabrina? Ah, porque chamou. Ele fica chamando de todo jeito. Pode ser ruim, pode ser loiro, pode ser moreno. É o Giannichini, né, meu povo? Ele é bonitão. Já que estamos falando de visual, né, vamos mostrar o novo visual de uma cantora. Sabrina, mostra pra gente. Cantora e atriz. Agora ela tá querendo se lançar como cantora, sabe? Mas eu vou te mostrar, olha aqui. Mostra aqui também, grande, pra gente. Ela sempre foi ruiva, né? Desde 2013, ela permaneceu com o cabelo assim, nos tons vermelhos, né? E agora apareceu morena com franjinha. Mas parece que os fãs não gostaram muito não. Me diga uma coisa, isso é olho dela mesmo ou é lente? Olha que olho bonito, é o olho dela mesmo, né? Olho dela mesmo. Elas são os olhos claros. Você prefere ruiva ou morena? Engraçado que no ruivo o olho dela não se destacou, né? Mas é nessa foto também, tá com sombra, né? E agora aqui o olho dela explodiu, né? Explodiu. O cara aqui tá com cara de... Tá mais novinha? De novinha, de lolitazinha, né? Lala tá mais... Aqui tá mais mulherão, né? Mais... Tá mais avassaladinha. Mais assim... Vem que eu te pego, sabe? E aqui tá assim, mais assim... Delicada, meiga. Me leva pro cinema, sabe como é que é? Manja, não? Entendi. Manja? Manjou? Entendi, entendi. Manjou, entendeu? Tendi tudo. Bomba, bomba, bomba! Miss Colômbia, que foi Miss Universo por alguns minutos. Recebe proposta milionária. Ô Sabrina, a grana é boa? É boa. Quanto? Pode falar a grana agora. Em reais ou em dólares? É, essa taxa de boca foi. Fala em dólar. Um milhão de dólares. Como é que é? Um milhão de dólares. Agora me diga uma coisa. Pra ela afinar esse contrato. Me diga uma coisa. Você. Eu? Você, Sabrina Álvia. Me? A mamãe noel do balanço geral. Se fosse a Miss Colômbia, que por alguns segundos, minutos, foi Miss Universo. Então pega minha coroa. Você. Pega minha coroa. Você. Não. Você. Aceitaria. Essa proposta? Essa proposta de um milhão de dólares. Um milhão de dólares. Para fazer o que ela vai fazer e que você vai contar daqui a pouco? Não aceitaria. Você não aceitaria? Não. Então pega de novo. Você está tão bonito com essa coroa. Então pega de novo. Já que você não aceitaria. Não aceitaria. Pega a sua coroa. Deixa ela aqui. Você vai contar tudo? Conto. Não, mas vai contar tudo. Mas tem cada detalhe que você tem. Ou é pela metade? Não, eu conto tudo. Aqui a gente fala tudo. Daqui a pouquinho. Porque agora tem craque Neymar. Que solta a voz mais uma vez. Veja só. De férias no Brasil, o craque do Barcelona aproveitou para se jogar no samba. Na madrugada de hoje, Neymar dividiu palco com o cantor Tiaguinho. Em uma casa de shows em Santos, litoral de São Paulo. O jogador soltou a voz. E com pouco tempo de descanso, Neymar aproveita mesmo os dias de folga. Nesse vídeo ele aparece pensando ao lado dos amigos. Na festa de aniversário do surfista Gabriel Medina. Mas não é só de festa que o jogador vive não. Ele mata a saudade do filho, Davi Luca. E passeia na praia também. Caraca, moleque. Grande fase. Caraca, moleque Neymar soltando a voz. Sabrina, você gosta do Neymar cantando? Cantando, acho que ele é um bom jogador. Não vai me bater bola, né? O Natal do cantor Sensação do Ano. Conta pra gente, Sabrina. É quem, é quem, é quem? Quem é o cantor Sensação do Ano? Ah, é só todo mundo sabe. É ele, meu povo. É o Sapadão. O Wesley Sapadão, Henrique. Pela primeira vez, desde que ele ficou famoso, ele vai passar o Natal em família em casa. Que bom, vai ser lá no Ceará. Vai ser a primeira vez. Lá no Ceará, na casa dele, em Akihá. Vai reunir toda a família. Ele contou, gente, que ele tem até um costume bem interessante. Ele ainda permanece com aquela coisa do Papai Noel, com os filhos dele. Eles fazem pedidos. Antigamente era por carta, né? A gente pedia cartinha pro Papai Noel, né, gente? Sabe como que eles fazem agora? A gente pega o Tablet e vamos escolher lá, ó. Pelo aplicativo, já o presente já chega em casa, o videogame, tudo. Mas não tem dúvida nenhuma, um ano maravilhoso do Sapadão. Com certeza. E era um cantor reconhecido, vamos dizer assim, no Nordeste, pela banda, né? Muito conhecido. Que tinha, que comandava. Garota famada. Mas quando engatou na carreira solo, realmente escolheu. Explosiu, tá brilhando e agora ele tem que agradecer, né? Reunir a família e compartilhar desse momento de agradecimento. Olha aí, olha aí. Dá o seu amor, o Sapadão. E você de bombeira, sem ninguém, né? Segura, olha lá. Ô, Sapadão. Sai de que eu é. Vai de que eu é. Eu vou levar o Júnior César pro olho. É, mesmo aí. E vou entregar ele lá na casa dele. Tá dizendo, não, não, não. O cara de enlouquecer. Vai ser esse álcool é o sapadão aqui na reforma. É? É, com a Sabrina Costa. Sabia não, mano. É, esse é o final de semana. Bora? Que legal, que bom. O ano perfeito pra atriz Paula Oliveira. E a Sabrina conta e explica por quê. Gente, vocês lembram que, claro, a cena do ano de Paula Oliveira, né? Vai ficar marcado na história dela. Aquela cena da minissérie que ela parece de costas com o derriere. É a cena do ano, não a cena da ponte. Essa, essa, essa. É a cena do ano, né? Isso, Henrique. Isso, isso. Que que é isso? Foi em Brasília, hein? Foi uma minissérie contando histórias de Brasília. Deixa lá, filha. Você bota pra gema, meu filho. Brasília foi cenário dessa cena aí, icônica. Segura, Henrique Chaves, meu povo. Abana esse homem que é hoje, é hoje. É o bumbum do mal, o bumbum do mal. E aí, Henrique, depois disso, ela se destacou tanto, ela teve uma projeção tão grande que em contratos publicitários, nesse ano de 2015, ela lucrou nada mais, nada menos que nove milhões de reais. Tá ouvindo, Henrique? Eu Henrique nem tava ouvindo, gente. Olha aqui, Henrique. Olha, Henrique é saber de mim hoje. Olha aqui, olha aqui. É que eu quero saber onde foi essa foto, que eu tô olhando aqui. Eu sei, foi num hotel bem famoso de Brasília. É, famoso, né? Vista pro Lago Paranoá, tá vendo? Bonita. Na varanda. E aí, Danilo, eu vou com o pé. Bonitos móveis ali atrás, né? O cenário. O pé, o sapato, tá vendo? O sapato dela. Joelho também, joelho. É só subir, é só subir hoje, hora da vergonha. Ô, Sabrina, quanto que ela faturou mesmo? Nove milhões em contratos. Só em contratos, né? Só esse ano. Ela tá de parabéns. Primeiro porque ela teve a oportunidade de mostrar o talento dela, né? Sim. E aí, depois, tudo o resto é consequente. Vai ter um Natal gordinho. Vai, beleza. Eis de Sabrina Sato. Procura namorada na rede social. Como é que é? Ponga aí. Tá com preguiça? Tô com preguiça. Tá com preguiça? Então toma aqui. Não. Mas é o seguinte, nessa mesa, minha querida Sabrina Alves... Pra atacar, então. Pra atacar. Não, Sabrina Sato. É o seguinte, aqui nessa mesa, você encontra de tudo um pouco. Tudo. O que você precisar, gente, é uma. Você quer preguiça? Preguiça agora. Aliás, quero te dizer... Diga, diga, diga. O que tá fazendo o tal de sucesso, o tal da preguiça aqui no... É. Virou isso, virou um gordão. Eu ando na rua, o povo faz preguiça. Preguiça lá em casa, o povo faz... Ai, que preguiça, virou gordão. Gente, preguiça. Preguiça. Gente, João Vicente de Castro, galã, né, que encantou aí a nossa Sabrina Sato, tá numa temporada lá em Portugal, um espetáculo, uma peça de teatro, certo? Só que ele resolveu entrar nessa rede social, sabe o Tinder? Aquele que a gente faz pra sair, pra arrumar encontros. Eu nunca mexi, não, mas já me falaram. É, todo mundo conhece, é bem famoso. Ele tá com um perfil lá em Portugal, tentando procurar uma companhia. Você acha que ele quer ficar sozinho lá em Portugal, nessa temporada? Não, meu querido. Ai, te deu preguiça. Ah, pra que isso? Precisa do aplicativo, meu filho? Mostra aqui agora. Coisa minha, minha, que vem com a minha. Não, vai na 36. Precisa do aplicativo, meu querido? É, querido. Tá feia coisa. Ela tá, rapaz, você... Você dá a corda pra cobra, cobra... Tá feia coisa. Quer te falar, qual é o número da câmera? Não, deixa eu te falar. Qual é o número da câmera? É 36. Ah, uma é 36? É, é isso mesmo, é 36. Mas deixa eu te perguntar. Vocês, que sabes, nosso galã do balanço geral. Ah, sim, galã. Você precisaria usar um aplicativo de encontros... Eu? Em Portugal? O quê? Falei hoje pro Filipão, que tem bacana pra Portugal hoje ou amanhã. O Filipão, que dá recorde. Porque, Filipão, você vai da Portugal? Ele falou, vou. Falei, cara, me leva que eu conheço tudo. Outra enganada, minha, minha, minha. Ah, lá, 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 preciso de rede social, panela, que é o aplicativo. Vamos fazer preguiça por ele. Fique esperto, hein? Fique ferro. Falei a coisa pra você. Preguiça. Para o que eu sinto, eu tenho que tirar foto na internet. De novo, preguiça. Foi. Crack do Corinthians faz chá de bebê pra filha. Ele era o teu craque, né? Foi craque pra mim. Já foi, já foi. Foi, há muito tempo. Foi. Foi pro Corinthians, não tava jogando nada. E aí resolveu jogar. Foi campeão. E tá aí. E tá comemorando, gente. Vai nascer a filhinha em fevereiro. Alice, ele e a esposa, Lene Pérez, fizeram um chá de bebê. Estudo é menino dele? Olha que farra. Estudo é menino dele? É a família ali. Os fritos parentes. Ah, mas tem tudo de menino? É a família, é a família, Henrique. É a família. É a família, né? Tem menino emprestado ali, né? Tem menino emprestado ali. Tem menino emprestado. E ali, comemorando, né? A chegada de Alice em fevereiro. Ele tem uma irmã também que gosta muito de aparecer. Nossa, a Vânia Love, né? Gosta. Gosta. Gosta do riscado. Sabe quem também gosta? Ah. Essa que você vai falar agora. Bailarina está de namorico com apresentador de televisão. Não sou eu, hein, gente? Opa! Não é você, não? Quem foi? Sim. Outra apresentadora aí. Ela resolveu mostrar. Você sabe que ela está querendo se promover, né? Sempre. Ela resolveu mostrar com quem ela está saindo agora. Olha aí, segura. Segura essa foto que eu tenho que contar o caso. Espera aí, segura. Vocês estão vendo ali a modelo e dançarina, a Lili Picado. Quem está do lado dela? O Mocotó, né? André Marques, o Mocotó. Boa, Henrique. E aí, eles foram nessa festa no domingo. Era o senhor do Tiaguinho, lá no Rio de Janeiro. Aí, a próxima foto, você vai ver que amanheceu o dia. Amanheceu o dia e as mesmas pessoas. Segura. E as mesmas pessoas estão juntas. E isso quer dizer que... Que todo mundo dormiu junto. Isso! E isso quer dizer que agora ela resolveu compartilhar e mostrar que está saindo quando é a Marques. Está querendo mostrar que gosta de tomar café da manhã com todo mundo junto. E o Mocotó também. Na verdade, ela ainda conta nesse vídeo que ela está virada, nem dormiu. E seguiu direto para um trabalho. Foi fazer fotos numa praia. Um trabalho que ela tinha no dia seguinte. E foi virada. Nem dormiu, Henrique. Ela é, ela é, ela é, ela é assim... Deu trabalho para o André Marques. Eu não sei, eu não sei se ele dá conta, não. Será? Não sei se ele dá conta, não. É a musa do verão, né? A linha de viagem. Não sei se ela, 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 não sei se ela... André, na boa, André. É, assim, você emagreceu uns 40 quilos, assim, eu não sei se você... Tem que dar conta de volta, né? Eu não sei se você dá conta, não. Não é volta, não, Fih, é viagem. É, é maratona, né? É muita viagem. Você tem isso. Coisa de fã. O que fez esse fã? Você vai falar. Gabriele Newton Bieber. Ah, é? Tem a ver? Vai me dar preguiça. Vai falar dele, vai me dar preguiça. Olha essa foto. Essa é a Gabriele Newton Bieber, Helen Geek. Entrou na justiça e colocou o sobrenome de Justin Bieber. De tão fã, de tão fã obcecada pelo Justin Bieber. E ela dorme todos os dias, assim, abraçadinha, esse totem de papelão. A gente tem que sempre respeitar o fã, né? Loucuras de fã. Tem que ter sempre um carinho muito grande por fã. É verdade. Mas tem uns que exageram, né? É, e ela tem várias tatuagens com o nome de Justin Bieber pelo corpo. E ela diz pra todo mundo que é casada com o Justin Bieber. A senhora Bieber. Que figuraça, hein? Que figuraça, que figuraça. Que figuraça é essa que você foi buscar hoje, hein? A tora aparece demais e leva no chão de orelha. Vixe, que babado, Sabrina. Sim, babado mesmo. O patrão falou assim, meu filho, sai um pouco da mídia, vai descansar a imagem, vai off. Vai viajar, vai, né? Aí ele foi vender telefonia, sabonete. Arroz. Feijão. Tudo. Banco. Tudo. Tudo. Foi ganhar o dele, né? Olha ele aí, gente. É o Matheus Solano. Matheus Solano. Matheus Solano, que tem que descansar um pouco a imagem. Ficou muito associado ao personagem dele, que se destacou, né? E aí Henrique levou bronca, puxar um de orelha lá na emissora que ele trabalha, viu? Foi ganhar um troquinho e o povo, e a direção não gostou. Mas deixa ele ganhar um pouquinho por fora, gente. É, deixa ele ganhar. Padinha o Matheus Solano, né? Deve deixar o cara na geladeira? Não, né? Ele tem que, ó, dar feia coisa, gente. Cara, ele agora voltou na escolinha. Voltou, né? Tá se destacando também. Voltou na escolinha. Ele é um grande ator. Grande ator. O pedreiro Bruno Galeasso. Sabrina. Lá vem. O povo quer saber? Eu posso perguntar? Vai. Se tivesse uma obra na sua casa, você contrataria Bruno Galeasso? Não sei se o mestre de obras lá de casa é autorizado, não, né? Mostra, vai. Mas será que ele dá conta do serviço? Olha a situação. Bruno Galeasso, ele mostrando que entende a obra. É, segurar, segurar na pá quebradeira, ele sabe, né? Será, gente? Na marreta? Segura direitinho na marreta. Marretou tudo ali, gente? O que é isso? É o seguinte, eu tô achando que quem quebrou foi outro cara. Ele tá só posando, dizendo que... Só fez a foto. Estou indo. E ele que quebrou tudo ali. Vou te contar, sabe o que você tem essa foto? É. Ele também gosta, ele segue aí pelo ramo de empresário, né? Empresário, olha aí, vai lá, vai quebrar. Ah, tá quebrando alguma coisa aí? Só é foto. É um novo empreendimento de Bruno Galeasso. Ele vai abrir uma hamburguerinha lá em São Paulo. Ah, que legal. É. Ele já tem outras empresas também, Rick. Ele tem uma academia, ele é sócio de uma academia, de um restaurante de comida orgânica. E tem também, sabe o quê? Um portal sobre o Fernando de Noronha. São os empreendimentos de Bruno Galeasso. Ele faz outras coisas, né? Além de ser ator. Tá, tá, desenvolvendo aí a grana que ele ganha como ator, né? Fazendo outras coisas, empresariando, fazendo outras coisas. Sorte pra ele. E nas horas vagas ele é pedreiro. Só que Sabrina dispensou. Na casa dela, não. Será? Na casa dela o mestre de obra não libera. Franguinho, franguinho, dá conta não. Inveja mata, mas inveja mata não. Deus me livre, gente. Inveja mata, né? Coisa feia. Inveja mata, e a Sabrina explica. O quê? Olha só, gente. Mariah Carey tá se unindo de ciúmes. Por conta do sucesso de Adele. Canta demais, Adele. Na primeira semana de lançamento do CD, a Adele explodiu. Vendeu mais de 3 milhões de cópias do seu álbum. E está incomodando Mariah Carey, que tá aí com a carreira um pouquinho apagada. Ela ontem assistindo os famosos aqui na Record. Sim, retrospectiva. No balanço do fim de ano, né? E a Adele lá, soltando a voz. A Rebea canta demais. Ela é demais, né? Não é à toa que ela vai fazer o aniversário da princesa, da duquesa, né? De Cambridge. Ela canta demais, ela canta demais. Kate Middleton. O casal não se entende na hora de comprar uma mansão. Explica pra gente. Como é que é? É isso, gente. É uma mansão em Miami. Victoria Beckham proíbe David Beckham de comprar uma mansão em Miami. Ele quer muito? Ele quer muito. Inclusive, você sabe, né? Que ano que vem ele vai ter o próprio time de futebol. Miami Beckham United. E aí, ele vai ter que ficar lá, né? Em Miami. Ela não quer deixar ele comprar essa mansão avaliada em 16 milhões de dólares. Ai, meu Deus. É, dinheiro pra isso eles têm. Não é economia, né? Não. Os dois têm muito dinheiro, né? Agora... Na cama, tio? Por que que ela não quer? Parece que ela tá com ciúme do David Beckham. Ele não pode ficar sozinho nessa casa lá em Miami. Ele vai fazer muita festa. Tá muito rodeado de mulheres. Nessa centro da família, fãs? Ela não quer não. Ela quer ficar em Londres mesmo, com a família em Londres. Fica quietinha lá. Sabrina Albert, vou dar um recado e já já eu volto. Tem mais Hora da Venenosa pra você no nosso Balanço Geral. Com ela, Sabrina Albert, a nossa mamãe noel. Ô, Sabrina, mostra o nosso Papai Noel. É, gente. Olha aqui, nossa decoração. Quanto tempo que falta. Um dia hoje, já já. Um dia. Um dia. Já já. Um dia. Poucas horas. Quem já tá reunindo com a família, organizando aí a ceia de Natal. Há um monte de gente curtindo o nosso Balanço. E olha só, gente. Você pode ganhar aqui 100 mil reais. Como pode ganhar também um milhão de reais. O que que você tá esperando? Vai ligando 9970 mil. Quanto mais você ligar, mais chances você tem pra ganhar. Não tenha medo das perguntas, tá bom? As perguntas são muito fáceis. Mais fácil que andar pra frente, tá bom? Você pode se ligar aqui na Record 9970 mil. Vai ligando que você não perde essa chance de jeito nenhum, tá bom? 100 mil e agora um milhão de reais. Deixa eu tocar. Tem na Tira o Statuenda. Bom demais. Bom demais também aqui no Balanço é... A Hora da Vênada. Maravilha. Sabe. Brinda Albers. Estrela pop. Brinda na justiça por filho. Conta essa, Sabrina. Que coisa, hein, gente? Olha só. Madonna foi à justiça. Isso mesmo. A Corte Suprema de Manhattan. Pedir pra que o filho louco, o filho dela do casamento com o Gui Ritchie. Casamento de 10 anos, vem, Ritchie. Filho dela que tem 15 anos, louco. Foi passar uma temporada com o pai lá em Londres. E aí não quer mais voltar pra casa dela em Nova York. Então ela foi à justiça pedir pra que o filho volte pra casa. Bomba, bomba, bomba! Miss Colômbia. Que foi Miss Universo por dois minutos e alguns segundos recebe proposta. Proposta pra fazer o que, senhora? Henrique Chaves. Que proposta. É indecente? Indecente. Tentadora também. Milionária, gente. Uma proposta milionária. Um milhão de dólares. Quatro milhões de reais. Pra Miss Colômbia, a Ariadna Gutierrez, fazer filme adulto. Ah, filme pornô. Exatamente. Ela recebeu essa proposta. E ela respondeu sim, não? Ela ainda não respondeu. Não respondeu. Não respondeu. São mais ou menos quatro milhões de reais. Isso. Né? E ela não respondeu ainda. E a cara de pau do contratante foi tão grande, que ele ainda disse que faria pra ela uma coroa muito mais bonita do que a Miss Filim Filipinas ficou. Vai enlouquecer. É, todo mundo sabe, né? Ela foi escolhida Miss Universo e, de repente, deixou de ser um erro do apresentador. Você acha que ela vai dizer sim ou dizer não? Ah, eu acho que não. Vai dizer não. Vai dizer não. Vai dizer não.